Tudo que eu mostrei é importante a gente pontuar algumas coisas em relação à postura defensiva do Palmeiras nesse jogo, o que o Palmeiras precisa adotar. Então esse Palmeiras do Abel Ferreira geralmente gosta de marcar ali por encaixes, principalmente nesses jogadores de meio campo, de frente, enfim. Principalmente em jogo grande também, o Palmeiras sempre fez isso nos jogos grandes recentes. E é muito importante que esses encaixes individuais estejam impecáveis no sentido de intensidade, no sentido de acompanhar o seu par, porque você perde um encaixe ali no meio, gera uma cascata de erros. Outra coisa, os duelos, o Palmeiras precisa ir muito bem nos duelos. Claro que não deixar situações de um contra um é o ideal, mas quando tiver situações de um contra um, os duelos precisam ser muito precisos do Palmeiras, certo? Senão a cobertura também vai ter que estar muito organizada, certo? Então volantes ajudando nas coberturas, os pontas retornando, enfim. Vai ter que estar tudo muito bem organizado para dar o mínimo espaço possível, ou idealmente não dar espaço para os jogadores do Flamengo, porque são jogadores de muita qualidade e qualquer espaço pode ser fatal para um Arrascaeta, para um Pedro, para um Vidal, para um Everton Ribeiro, enfim. Assim como se o Palmeiras tiver espaço, ou quando o Palmeiras tiver espaço durante o jogo, porque em algum momento vai ter espaço, precisa aproveitar, precisa ser fatal do mesmo jeito, precisa capitalizar nesses espaços, porque jogo grande é assim, é no detalhe.